Estamos de volta com o Atletas no Ar e olha quem está aqui com a gente, Jorge. Chegamos, rapaz. Rubinho Barrichello, Massa Oveca. Rapaz, eu vi um rapaz parecido com o Rubinho Barrichello no caminho, assim, essas três horas que ele veio para chegar aqui, talvez isso tenha a ver com o trânsito que a gente pegou hoje no Rio de Janeiro. Está complicado essa situação hoje. De repente o Rubinho estava indo para o GP lá do México. Pode ser, rapaz. Ele é. Foi ontem, ele podia estar indo hoje, é verdade. É verdade. Então vamos lá, estamos de volta. Acesse o nosso site, atletasdecristo.org. Saiba de tudo o que está rolando na emissão Atletas de Cristo do Congresso, que vai rolar, vai ser bom demais. Lá você também encontra a nossa loja virtual para adquirir todos aqueles produtos que nós já mostramos aqui no programa. É isso aí. Nós vamos estar lá, né, Jorge? A gente conseguiu com a nossa diretora, com a nossa presidente. A equipe do Atletas no Ar vai estar lá e vai mostrar muita coisa bacana, muitos atletas que estarão lá. Vamos fazer um programa direto do Congresso. Isso também vai ser bem bacana. Você pode falar também, como a gente sempre fala aqui, através do nosso WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para a gente pelo ddd21979864957. ddd21979864957. Assim também você pode escrever o e-mail para a gente, através do atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Você escreve para a gente para ganhar a Bíblia dos Atletas de Cristo, ou então para falar do nosso programa, para mandar uma foto através do WhatsApp ou do e-mail, para a gente poder mostrar você aqui no nosso programa. É verdade. Terminou no fim de semana, no Tocantins, a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A competição reuniu índios de 25 países. O objetivo principal do evento, segundo os organizadores, é valorizar a diversidade cultural e possibilitar a integração e unidade das populações nativas que vivem em diferentes partes do globo. Uma verdadeira maratona de jogos, debates, manifestações e muita celebração chegou ao final. Foi uma semana intensa de descobertas e trocas culturais. Nações de várias partes do mundo se reuniram em Palmas e entraram para a história como integrantes dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas. Foram 1.695 tribos indígenas do Brasil e de outros 22 países, disputando provas e demonstrando seus esportes típicos. Atingimos o nosso objetivo de estabelecer as novas alianças entre os povos. Para a organização, a maior herança do evento é o encontro de várias culturas. Eu creio que o momento mais importante foi quando a gente pôde ver aqui na Arena a diversidade de povos, por exemplo, os da Nogola, que fizeram a posição do Arco Flecha, a cantoria dos índios da Rússia e também, claro, o esporte brasileiro como essa Corrida da Torra dos índios Gavião. A próxima edição já tem ano e local para acontecer. Indígenas do mundo inteiro se reencontrarão no Canadá em 2017. Bem legal, bem legal, né, Jorge? Os índios jogando, participando de brincadeiras. Acho que eu já sei por que choveu pra caramba no Rio de Janeiro da noite passada. Será que eles fizeram a dança da chuva? Se bem que a gente até está precisando de chuva mesmo, né, rapaz? Rio de Janeiro, São Paulo, os reservatórios estão precisando de chuva ainda. Sempre muito bom. Vamos mudar de assunto. Agora a gente vai falar de campeonato brasileiro. A 33ª rodada começou no sábado com a vitória tranquila do São Paulo sobre o esporte. Impressionante o São Paulo golear. A ponte preta suou para vencer o Joinville. Já no duelo entre Havaí e Cruzeiro, tudo igual debaixo de muita chuva. Igualdade também para Curitiba e Figueirense, confira. Após a eliminação traumática para o Santos na Copa do Brasil, o São Paulo seguiu em frente e derrotou o esporte com autoridade no Morumbi. O primeiro do time tricolor teve boa jogada de Wesley pela esquerda e cruzamento na medida para Ganso conferir 1x0. O time São Paulino ampliou. Em jogada que Ganso serviu Pato e Pato serviu Luiz Fabiano, que não perdoou. 2x0 São Paulo e virou sacode. Michel Baixos fez jogada individual e bateu firme para o fundo do gol. O meia saiu pedindo silêncio para a torcida São Paulina. Que feio, hein, Michel Baixos? Final de jogo, 3x0 São Paulo. No Orlando Scarpelli, Ponte Preta e Joinville. O Jack, que luta contra o rebaixamento, tomou a iniciativa da partida. E comandada pelo veterano Marcelinho Paraíba, incomodou o goleiro Marcelo Lomba. Inclusive com bola na trave de Anselmo. Mas como diria o velho ditado, quem não faz, leva. A macaca contou com arrancada e cruzamento de Rodney. E de mancada do zagueiro Guti, que fez contra. Fim de papo, Ponte Preta 1. Joinville 0. A ressacada encharcada recebeu Cruzeiro e Havaí. Os times tiveram muita dificuldade para jogar diante de tanta água. E o duelo teve um nível baixíssimo. Mas em meio ao mar calmo, surgiu uma onda do Havaí. O atacante Rômulo acertou um lindo chute de fora da área. E botou o time catarinense na frente. Mas o Cruzeiro também está acostumado com água. E conseguiu empatar com o Leandro Damião de Carrinho. 1x1 placar final. São Paulo goleou. E aí, o que aconteceu no São Paulo de uma hora para a outra? Não dá para entender muito o que acontece com o São Paulo, né? Tudo bem que o Dorivas chegou há pouco tempo, mas desde que chegou. Ainda não tinha conseguido uma boa vitória, assim, encaixar de fato o time, né? Sofreu bastante com o Santos na Copa do Brasil. Tomou dois sacodes em casa e fora de casa. E aí estava meio complicado. Mas ele está conseguindo aos poucos. Ele fez um bom trabalho, um ótimo trabalho na Ponte Preta. A Ponte Preta está aí colhendo os frutos até agora. Ele arrumou bem a defesa. E aí, agora no São Paulo também está começando a caminhar, infelizmente, para o São Paulo no final do ano. Mas, felizmente, há tempo ainda de brigar pelo G4. Está pertinho, está junto com o Santos. E até se o Santos for campeão na Copa do Brasil, já sobra a vaga ali para o São Paulo, de qualquer forma, se ele ficar em quinto. Outra coisa que a gente precisa explicar. O Ganso entrou dentro da área, como diria o Muricy. Fez um gol. O Ganso tem que entrar dentro da área. E entrou, fez gol. Desde a época do Muricy, que o Muricy falava chuta, vai lá, aparece como elemento de surpresa. Mas aí, você vê, Índio fazendo dança da chuva e Ganso fazendo gol no mesmo final de semana. Falando de chuva, esse jogo do Havaí-Cruzeiro também, nossa... A galera lá de baixo não está ganhando, né? É duro de ver. O Havaí, na hora de disparar ou de respirar, digamos assim, não consegue. O Joinville pegou ponte, sofreu as consequências de um time que começou a crescer também no final do campeonato, assim como o Vasco. Então, a gente já esperava, né? Pode ter um pouco de sorte também, fez aquele golzinho ali. Mas, enfim, de qualquer forma, é um bom resultado para a ponte e principalmente para o São Paulo, nesse caso, né? Já no domingo, começou com uma prévia da final da Copa do Brasil, né? Entre Santos e Palmeiras. Enquanto isso, o Grêmio praticamente garantiu a vaga na Libertadores do ano que vem e deixou o Flamengo apenas com a obrigação de cumprir tabela nesse campeonato. Santos e Palmeiras fizeram uma prévia da final da Copa do Brasil em pleno Brasileirão. Melhor para o Peixe, que jogava em casa. As duas equipes começaram com o jogo faltoso, pegado. Mas, aos poucos, vieram as chances e o Peixe, num campo molhado, seu habitat, sem trocadilho, foi melhor. No primeiro tempo, o Lucas Lima enfiou na área. Ricardo Oliveira saiu do lance, a bola chegou a Zeca e cruzou e Thiago Maia pegou de primeira. 1 a 0. No início da etapa final, cruzamento de Gabriel. Ricardo Oliveira completou de cabeça e saiu fazendo careta. Agora, o artilheiro do Brasileirão tem 20 gols anotados. O Verdão descontou em grande estilo. Tudo tabelou com o Lucas Barrios, que devolveu meio de calcanhar, meio chaleira. Tudo dominou e bateu sem deixar cair do chão. Mas, como o gol bonito só vale um, terminou assim mesmo. Santos 2, Palmeiras 1. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado. Na verdade, até um pouquinho melhor para os cariocas. Mas, depois do intervalo, a coisa desandou do lado rubro-negro. Luan recebeu passe longo, driblou Paulo Vítor e, generoso, passou para Everton, só empurrar para ele. Depois, Guerreiro fez uma falta boba. Levou amarelo, reclamou e foi expulso. Aí, o Grêmio, que não é bobo nem nada, dominou e marcou de novo. Num rápido contra-ataque, Bobô saiu de cara com o Paulo Vítor e tocou por cobertura. 2x0 o Grêmio, placar final. Golaço do Bobô, hein? Golaço do Bobô, mas também o Paulo Vítor já estava deitado. Vai, me encobre, Bobô. Estava na boca da área já. Olha, tem uma coisa para falar do Flamengo. Cesar Martins, acho que vou botar um ímã na tua chuteira para ver se tu consegue chutar a bola para o alto. Porque está difícil, ele está furando todas. O Flamengo que veio de uma semana de crise, com cinco jogadores afastados. Jogadores que eram importantes, principalmente com o Alan Patrick e Everton no meio de campo. O Paulinho vinha jogando também, mas mais quando o Emerson Schick não estava. De qualquer forma, o Alan Patrick e Everton eram, de fato, titulares absolutos. Foram afastados, uma polêmica grande durante a semana. Enfim, eu acho que, na verdade, o clube, a diretoria, aproveitou que o clima já não estava bom. Os jogadores já não estavam rendendo o que eles esperavam. E aproveitou... Já também não é a primeira vez, né? Aproveitou uma saída deles na folga e falou, ah, vamos afastar aqui. Vocês estavam lá bebendo, isso e aquilo. Enfim, há muitos aspectos a se olhar nessas questões, mas, de qualquer forma, prejudicaram o Flamengo também nesse sentido. E o Guerreiro, assim como o Emerson, todo jogo tem um cartãozinho. Já tinha levado o cartão, reclamou, tomou o vermelho. Isso tem que entender que a arbitragem mudou. A arbitragem hoje é extremamente rigorosa. Mas eles reclamam demais também. Por isso. O jogador brasileiro, de um modo geral, já reclama demais. Mas, de qualquer forma, eles... Ele, tanto ele quanto o Emerson, tem reclamado ainda mais. Sabe por que o Canteiros não foi afastado? Porque chegou atrasado na festa. Olha, rapaz. Que coisa, hein? Sorte, hein, Canteiros? É brincadeira. Vamos falar de coisa séria. O Santos, cara, é impressionante como eles fazem gol bonito. Como o time está entrosado, é impressionante. O Ricardo Oliveira sai do impedimento, sabe que está vindo um lateral fazendo ultrapassagem. Ele foi muito inteligente naquela jogada ali. O time do Santos tinha jogado uma bola muito bonita. O grande problema do Santos foi que foi no início do campeonato, porque senão brigavam com o Corinthians. Certamente, certamente. Depois que o Dorival chegou, conseguiu fazer aquele time rodar, principalmente muito bem no meio de campo. O Renato, que já é um jogador muito experiente, já muito rodado, tem dado uma tranquilidade. O próprio Gabriel, o Gabigol, falou disso no final de semana. Verdade. Aliás, ontem, nos programas onde ele participou. E tem falado que ele e o Ricardo Oliveira têm dado uma segurança muito grande, tem dado uma tranquilidade muito grande para a garotada que tem ali. Tem o Thiago Maia, tem o Marquinhos Gabriel, o próprio Gabriel na frente, o Gabigol. O time para achar jogador bom. Demais, né? Impressionante. O Santos revela, a todo momento, tem revelado muitos, muito bons jogadores, que inclusive estão servindo a seleção sobre o 26, por exemplo. Eu só não entendo, Jorge, por que de tantas dívidas? Porque vem de Neymar, vem de Ganso, vem de Alain Patric, Daniel. Mas aí, diretoria no Brasil, assim, diretoria exemplo no Brasil é muito difícil. Muito difícil. A gente tentar lembrar rapidamente, sei lá, o Grêmio e o Inter talvez sejam dois exemplos de um pouco, de organização um pouco melhor, tanto no sócio-torcedor, quanto no investimento em jogadores, investimento em base, categoria de base. O resto é muito complicado. Tem momentos e momentos, né? O Corinthians teve bons momentos nos últimos anos. O próprio São Paulo, quando foi tricampeão, seguidamente. Mas são momentos que os clubes têm. Uma diretoria profissional, de fato, que dê sequência a um grande trabalho por longo período, ainda é difícil no Brasil. A gente pode usar o exemplo do próprio Cruzeiro, que conseguiu manter um time bom por duas temporadas. Depois se desfez. Vendeu, basicamente, a espinha dorsal do time. Não repôs com qualidade, repôs com jogadores de Série B. Assim, faltou muita qualidade e hoje eles estão ponhando os frutos, meio de tabela, passando dificuldade. Tocando o programa, vamos para um rápido intervalo. E na volta tem o terceiro tempo do Brasileirão. O Corinthians abriu 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder. O Atlético, aliás, foi a vítima da vez. Perdeu em casa e praticamente disse adeus à chance de título. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais Obrigado.